E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS World F-15E Striker o título do vídeo deve ser alguma coisa como missão completa missão completa nesse vídeo vamos criar uma missão de ataque para o F-15E Striker com bombas de GPS bombas de GPS como é uma missão completa vai basear no script da seguinte maneira vamos entrar no editor de missão vamos criar a missão como estivesse lá no escritório lá da sua base pegando as coordenadas dos alvos vamos carregar o vídeo vamos armar a aeronave vamos dar Start Up vamos decolar executar a missão e depois pousar seu vídeo o seu vídeo não for muito longo né eu acredito que o vídeo vai durar mais de 40 minutos mais de 40 minutos porque vai ser uma missão completa vamos criar a missão vamos dar partida armar a aeronave executar a missão e voltar para base coisinha simples é só para colocar em prática todo aquilo que a gente colocou nos vídeos de armamento de GPS aqui do F-15E Striker DCS World naquela esquema pessoal compartilha o vídeo gostou do vídeo dá um joinha não gostou pode dar o dislike mas o principal compartilhe o vídeo tá como é que o YouTube aqui é vamos criar a missão primeiro pessoal só carregar ela aqui pera aí e eu já deixei lá preaberta aqui para nós ganhar tempo é vamos voar pela bandeira de Israel e vamos acertar um alvo de GPS bem perto dessa área onde que eu tô com o mouse aqui ó e vamos criar a missão a missão primeiro vamos escolher uma base que essa aqui de Azitere esses nome é meio complicada vamos colocar ela aqui numa rampa a beleza a F-15 beleza vou colocar no play e eu que vou pilotar beleza beleza a pessoa tô criando a missão primeiro pessoal e depois vamos pegar as coordenadas dos alvos pera aí 37 beleza vamos colocar na rampa e aí está na rampa Beleza vamos trocar o país eu falei Israel né o Israel aqui só tem essa skin e não tem problema e é aqui você deixa no aqui vamos deixar do jeito que tá porque eu preciso fazer um alinhamento rápido só criar uma rota para ele aqui para quando o plano de voo carregar ficar de boa bom então vamos colocar um e-ponte aqui outra aqui outra aqui e outra aqui que é para onde nós vamos pousar Beleza esse aqui vai ficar aqui por enquanto e eu vou armar a aeronave lá dentro da missão então vou colocar e eu tenho dois presets salvo um é esse aqui e é quando ligar a aeronave ela vai estar reabastecida e outro é esse aqui quando eu colocar o armamento e os tanques de combustível extra E aí para quem não se lembra o DCS e o ordem com os produtos da raza e bom você pode colocar tanque vazio aqui mas eu vou colocar cheio para é de gastar um dinheirinho aqui no final do ano o armamento vai ser esse aqui e é o armamento é a GBU 38 exato o GBU 38 vamos jogar seis bombas vou pegar os ovos ali para vocês e beleza basicamente é esse aqui deixa eu só colocar um negocinho aqui só para encher o nosso saco peraí vou colocar um sangue e colocar o rússia vou colocar os seis que aí você preocupar com ele que é um gatinho você não passar muito perto dele e não te incomoda e ficou perto do alvo tem problema não problema não é só não entrar próximo dele então temos a nossa rota temos um caboclo aqui para encher o saco vamos pegar os ovos aqui peraí eu tenho que colocar o e-ponte aqui vamos pegar as coordenadas dos ovos pessoal peraí Ah tá bem aqui eu já tinha feito um pré-teste e deixa eu só colocar meu camera man aqui quem é esse aqui beleza pode ser e vai ser o camera man ele que vai visualizar os ovos deixa eu ver os ovos aqui eu já tinha feito um pré-teste aqui eu tenho um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez eu tenho dez alvo aqui eu vou tenho 6 GBU vou lançar seja meu aqui vamos pegar as coordenadas das bombas com aquele cartucho de dados que eu coloquei no vídeo anterior aí você acessar os vídeos anteriormente você vai ver ensinando como é que faz isso deixa eu só pegar um rascunho aqui para agilizar eu já sei a e o ângulo que a bomba vai bater lá é 170 só pegar isso aqui para ficar mais mais rápido aqui para nós pessoal essa parte de pegar as coordenadas das bombas eu já coloquei no meu canal aí acessa aí que você vai ver eu vou fazer rapidinho aqui para facilitar para vocês eu vou colocar seis coordenadas vou pegar seis coordenadas e depois vou carregar lá dentro da da aeronave você vem aqui em navigation tarjet vamos criar e deixa eu já dar um ctrl c aqui eu vou criar um aí ponte bem aqui ó esse vai ser o primeiro alvo e vamos editar o m1.1 o h é o ângulo que a bomba vai se aproximar o a é o ângulo de o ângulo de ataque o v é a velocidade de terminal da bomba eu vou dizer que isso aqui não está simulado então vou colocar zero beleza estou editando vou colocar bem na cabecinha do cara então esse é o primeiro alvo eu vou dar um salvo aqui a dd e eu quero pegar isso aqui ó bem na cabecinha do cara vamos editar o control v isso aqui vai ser o dois e como é que é rápido a dd e eu vou colocar esse aqui e editar isso que vai ser o três e beleza vou pegar o lado da ponta e esse aqui vai ser o quatro editar a beleza então temos um um dois três quatro cinco e a vamos ver onde eu pego o que é que tem mais tanque de combustível né e vamos pegar esse aqui ó o três editar control v o seis deixa eu salvar aqui essa é as coordenadas das bombas viu pessoal então temos um o dois o três o quatro o cinco o seis eu tô levando seis bomba vou repetir o o um m1 o dois m2 o três m3 o quatro o cinco o seis essa é as coordenadas que eu vou carregar lá na dentro da aeronave com cartucho de dados vamos dar um salvo aqui só tirar esse bloco de nota e voltar o e-ponte para lá eu só vou fazer isso depois que eu carregar a aeronave viu vou fazer no ar para ficar mais realista vou colocar ele bem aqui beleza vamos dar um salvo aqui basicamente a missão já está montada deixa eu ver deixa eu conferir aqui o preset do rádio aqui é acho que é dois cinco um dois cinco um quatrocentos o preset dezoito se bem que tem um negócio no rádio que eu ainda não sei o que que é eu ainda tenho de ler a última atualização do dcs para ver o que que é então basicamente a nossa missão completa é isso aqui até agora é criamos a missão pegamos as coordenadas do alvo e vamos criar e criamos nossa rota de navegação com as coordenadas a gente sabe aonde está o alvo mas bomba não então nosso plano de voo é voar por aqui contornar essa área e entrar nesse ângulo de ataque beleza bora lá let's fly vamos voar deixa eu carregar o vídeo aqui agora pessoal bora lá vamos lá Beleza, bora lá Deixa eu só conferir um negócio aqui Nossa senhora, pera aí pessoal, não era pra estar com esse aqui não Pera aí É, missão completa tem essas coisas, se tá fazendo ao vivo, sempre erra O preset que eu tenho que deixar é o vazio, que eu tenho que armar lá na hora Desculpa aí pessoal, deixa eu correr aqui Aí não é missão completa né Bora lá Beleza, desculpa aí Agora sim Ele tá abastecido mas não tá armado É só pegar o cameraman aqui Pera aí, esse aqui é o sangue Aí ó, a cara dos caras Doide pra nos pegar né, só que hoje não Beleza, esse aqui que eu quero Rapaz, a gama tá verdinha hein Beleza, deixa eu só girar aqui Essa é a visão que vocês vão ter Alt mais C Aí o mouse habilita aqui Então eu vou acertar esses alvos à esquerda E esses alvos à direita O interessante que isso aqui é tanque de combustível Eu não sei o que que é, o é gás Você que tem muita residência aqui do lado Esse caboclo aqui é maluco Construir residência aqui do lado Mas tudo bem, bora lá Beleza, vamos começar com o básico né Eu tenho que armar a aeronave Depois que eu dou partida Pera aí Coisinha simples Rapaz, olha o piloto aqui ó Eu tava observando Na última atualização aí não consertaram isso O caboclo tá numa maleta feia aqui ó Olha a travessão dele aqui Eu hein Vamos armar a aeronave aqui pessoal Armar a refuel Como eu já tenho o preset salvo aqui Eu só faço esse aqui ó Aí ó E dou ok Esse aqui já tava lá Você quer ver? Rapidinho pessoal Esse é a Sword F-15EA Striker Fazendo missão completa de bomba de GPS Até agora tá tudo ok Criamos a missão Pegamos as coordenadas Eu vou carregar as coordenadas no sistema Quando a aeronave estiver no ar Pra ficar mais realista Você pode fazer isso aqui no solo Mas eu quero fazer no ar Então ele vai terminar aqui É Meti armamento Sei lá Vai que a coisa fica feia né Beleza Bora lá Basicamente é isso aqui Estamos calçado Lembre-se bem disso Bora lá Vamos dar uma partida rapidinha aqui Estilo DCS É Profone Tanque conformal Aqui é a luz de taxeamento O rampa aqui liga todo O roll e o pitch liga também Isso aqui não vou usar agora Isso aqui é oxigênio Oxigênio analfabeto É motores esquerda e direito Levanta a tampinha Esse reset você não liga As outras você liga Ligou, ligou Baixou pra travar né Você já deixa esse aqui ligado Que é o ar condicionado Então se você deixar ele no automático Ele vai aparecer uma luz de aviso aqui Então deixa no automático Então ligou, 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 ligou Beleza Tá ligado Ligado, ligado É Vamos ligar a APO Escuta aí No push aqui Olha o som Olha o som Olha o som Vamos ganhar um tempinho aqui pessoal Essa é a APO Você vem aqui na manete Direito E dá um toquinho nessa alavanca aqui No momento eu esqueci o nome Ó Escuta Você vê ele começar a tremer Ó A potência desse motor Olha o som Olha lá Vai estabilizar em vinte e pouco Vinte e três Vinte e três Eu acho Vinte e seis Vinte e três Vinte e seis Beleza Vamos ganhar um tempinho aqui pessoal Manete do lado direito Se não me engano É chip Mais home Vai subir aqui o giro Escuta Tá subindo Ó Escuta o som Beleza Low altitude Low altitude Ah é Esqueci dessa criança Que gosta de barulhar nossa cabeça Não tem problema não Ela só faz isso Motor direito Ligado É Você já tem energia Só ligar isso aqui Delas Delas Tira esse aviso É Já vou travar isso aqui Já que já tem energia Coloca Ligar as luzes de navegação ali Pra auxiliar o pessoal Ok 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 Motor direito Ligado Deixa eu aproveitar Que eu tô aqui embaixo Ligar esse aqui Que é o freio Não vou usar Mas vou colocar um bingo de cinco Motor direito Já vou ligar o Rhodes Pra ganhar tempo né pessoal Já foi dezoito minutos já Motor estável Vou ligar o motor esquerdo Na mesma alavanquinha Ó Escuro Ó Treme Fih Potência do motor né Só fechar esse aqui pessoal Cuidado com a mão aí Pião Aí a mãozinha Ok Vão travar Estável Motor estável Se não me engano é Alt mais RON Motor esquerdo Aí vai subir Deixa eu ir adiantando uns negócios aqui pessoal Liga 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 E ao alinhamento Você deixa por outro Enquanto o motor sobe Deixa eu correr lá pro Assento de trás Só configurar uns negócios Rapidinho aqui Oxigênio Liga 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 E assento Ejetor E o microfone Aqui você deixa no automático Não mexe Não mexe Liga Liga E aqui liga Ok Não vai usar esse aqui Mas só pra Alinhar esse aqui Deixa eu ver se está aqui Ok aqui Beleza 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 Automático Ok Ok Aqui está certinho Deixa eu voltar pra lá Inção completa pessoal Esse aqui é esse mesmo Motor estável Vamos voltar esse aqui pra cá Beleza Liga o rádio Preset 18 Que eu falei Deixa eu ver se está funcionando ATC Beleza Vamos fazer o alinhamento Como eu falei Nesse processo Que vai andar mais rápido Coloca ele no store Vai aparecer uma mensagem Aqui no road Aqui ó Pedindo pra você Não taxiar Espere ele alinhar Coisa rápida Deixa eu ver se não está faltando Nada aqui Ah é Deixa eu testar O freio aerodinâmico Ok Já que não tem uma lâmpada Aqui no painel Ou é no ouvido Ou é no oi Ok Ok Flap Deu flap Ah tá ali Beleza Flap Ok Só esperar Terminar de alinhar Ali pessoal E as bombas As coordenadas Dela Vou carregar Quando nós estiver voando No taxi Simplesinho né pessoal Missão completa é assim Demora Então editamos a missão Armamos a aeronave Demo partida Agora vamos decolar Porque o alinhamento Já tá ok Vamos em Naive Beleza E aqui vai no Vou usar esse mapa aqui Vai Vai que você consegue Beleza Freio Só tirar o calço Lá Olha como é que ele tá tremendo Aqui ó Eu achei que na Última atualização Iam tirar isso Não tiraram não Bora lá Freio Ok Ok Bora lá Agora sim Vamos decolar A missão começou Quando eu tava editando Não é agora não É mesmo Ah é Deixa eu ver se eu tô com a viseira aqui A princípio tem que tá com a viseira Opa Viseira Tem que com viseira Esse é o F-15E Estrarca Fazendo missão completa Muita pessoal A primeira vez que eu entrei nessa base aqui Eu entrava por aqui Eu entrava por aqui ó Pra entrar na pista Ele não autorizava nem Falei Ah é Pera aí Vou resolver isso Amiga Já já eu aprendo Vamos ver se ele deixa Posso entrar? Posso entrar? Pode Impressão minha Ou tá um trem travando aqui Obrigado Pera sim pessoal Vamos subir Vamos navegar Até esse aí Pera aí Vamos navegar até aqui E depois vamos colocar as coordenadas Deixa eu subir aqui Vai que você consegue Ok, 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 ok Bora lá Vamos voar Vamos voar Subendo Trem de pouso Flap Beleza Vamos direção do E-Ponte 1 Navegação Navegação Tudo ok Faltar uma trimada aqui Tirar toda essa potência Pera aí Pera aí Pera aí Preciso de ensinar Deixa eu subir aqui Pessoal Escuta Uhul Acho que eu deixei Acho que eu deixei o som alto demais Pera aí Pera aí Tô gastando dinheiro Deu contribuinte aqui Olha quem tá ali Tá quietinho Tá falando nada É bom que ele fique quieto mesmo Uma S6 Uma S6 ali Estamos a 28 minutos de gravação Então missão Então missão completa Editamos a missão Pegamos as coordenadas do alvo Carregamos a missão Armamos a aeronave Demos partida E agora estamos indo para executá-la Onde eu tô com o mouse Eu tô aqui pra lá É Egito Aqui no mapa Vamos navegar pelo mapa E-C-S-O-DF-15E-E-Starker Fazendo vídeo de armamento de GPS Vamos ver um negócio aqui Beleza Aqui é onde eu vou jogar as bombas Enquanto isso Vamos tentar alinhar Em outras palavras Vamos contornar O litoral dele Pra acertar os alvos Se não fala a memória Nós vamos entrar por aqui Onde eu tô com o mouse Aqui ó Ariche Como é que se pronuncia isso aqui É o Ariche Aqui é onde eu tô com o mouse A direita é Egito A esquerda é Israel Esse é o Ariche Se não me engano é uma base Que tem bem aqui Onde eu tô com o mouse É É Tem pouca coisa não Vamos ficar nesse ângulo aqui Vou carregar as coordenadas das bombas Mas tem arma Ag Deixa eu descer aqui Armamento Ag GBO 38 Beleza Menu M3 Aqui ó Aqui seleciona Então vamos começar por aqui Vou carregar o primeiro alvo Pra essa bomba Ó Aí ele aqui ó E vou salvar Quando salvar Ele vai ficar RDI RDI Alvo 02 Salvando E faz isso pra todas Alvo 3 Salvando Beleza Bomba 4 Alvo 4 Salvando Bomba 5 Alvo 5 Salvando Tô ficando bom nisso Bomba 6 Alvo 6 Alvo 6 Salvando RDI 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 Beleza Aqui ó Nossos ovos Tá à nossa esquerda Aqui ó Se eu não me engano É bem por aqui ó Vamos voltar lá no mapa Exato Tem que virar bem aqui ó Os alvo Fica bem ali Aqui a caixinha Do lado esquerdo E vou ficar de olho No S6 Ali Deixa eu aumentar A velocidade aqui Pra ver se não dá problema Beleza Estou na direção Dos alvos Armamento AG Tudo ok Espero eu A nossa janela Deve melhorar O S6 Está bem ali Quietinho Só esperando eu Pra cortar minha asa Ó Entrou na janela Lança Um Dois Três Quatro Cinco Seis Eu vou dar uma pausinha Pra descer lá Pra ver as bombas Beleza Tudo ok Alinhado É isso mesmo É bem aqui ó E só completo Ok Já estamos entrando Na área de lançamento Estou dando um gás Dezinha aqui Vou dar uma pausa Assim que eu terminar De lançar o armamento Pra descer lá embaixo Tem um Sun Ali Eu não posso vacilar Tudo ok Tudo ok Vamos ver se as coordenadas Dá certo É agora né A nossa janela O tanto que está Costinha lá Bomba de GPS Em zona Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Seis bombas lançadas Estão dando pausa Uma Duas Três Quatro Cinco Seis As crianças Vou lá pra baixo Pra ver o estrago Vamos ver se as bombas Acertam aqui Vou acertar aqui A esquerda E a direita Missão completa É assim mesmo Demora Escuta aí Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Oh Podia ter mais bomba Podia ter mais bomba É Acertou na rosca Esses caboclinhos Corajoso Morar do lado Desses tanques Aqui Ó A fumaça O efeito gráfico Esse aqui se rompeu Aquele ali também se rompeu Mas Tá pegando fogo Pra mim já tá bom Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Pegou 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 Um Dois Três Quatro Cinco Seis Perfeito Perfeito Agora é só voltar pra casa Que a missão vai ser concluída Saindo da pausa Beleza Agora é voltar pra casa Tá indo pra navegação Bora Opa Calma 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 Soltou de passagem aqui Viu Soltou de passagem Nem vou entrar no seu território É Se esse cara atirar aqui Agora eu tô ferrado Eu tô alto Deixa eu sair daqui Pessoal Tem um S6 Doido pra cortar a asa de alguém ali Tô indo embora Amigão Já tô indo embora Se preocupa não Tem ponte um É mesmo É mesmo Missão Missão quase concluída Pessoal Quando pousar Aí sim Aí sim A missão tá concluída Deixa eu cair fora Deixa eu cair fora daqui Que tem um caboclo Tem um caboclo ali Doido Vai travar em mim Deixa eu ver os alvos Deixa eu ver os alvos lá Tô nem aí Beleza Dá pra ver alguma fumaça Se ele lançar ali Ai 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 O pior Pior que eu não configurei Nem as contramedidas Ainda tem que fazer uns vídeos De contramedidas Até a ti Pode cozinhar Tô nem aí Tô indo embora Decesso Old F-15 É a estraica Missão completa Pessoal Estou retornando já Onde eu tô com o mouse aqui Do lado direito É Egito Lá de esquerda Da nossa casa Israel Ó no mapa aqui Ó Engraçado Pelo que eu me lembro O F-15 Não tem armamento Não tem armamento Para a Sun Não Viu Vamos agora Para o Waypoint 3 Que é pra onde eu vou pausar Que é pra onde eu vou pausar Vou ser o que esse cara vai atirar em mim aqui dentro de casa Ele está bem aqui do lado Ele está bem aqui do lado Ele está bem aqui do lado Cansou em mim aqui do lado Cansou em? Agora é só pausar e desligar a aeronave Desculpa aí Desculpa aí Pera aí Ai, 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 ai Sacaragem Vamos pausar, vamos pausar Vamos tirar isso daí daqui Ok, amiga Aí, ai, ai, ai Vamos pausar aqui Se eu não me engano É a pista R Rigid Esquerda Acho que é isso mesmo Pera aí Rigid Esquerda Left Direita Why? Rigid É, tá certo Tá ficando é velho Será por que que não colocaram a lâmpada do freio aerodinâmica aqui? Não acredito que é economia, filha Não acredito que é economia, filha No F15, se não me engano F15C tem Pelo menos no DCS tem, né E aqui é só no ouvido Você tá escutando? Tá escutando? Eu não posso que a roda gira na cabeça lá pra trás Complicado, hein Tô baixando o flap Tô baixando o flap Tô aí Espera ele trocar o waypoint ali Que tá no automático Facilitar a minha vida Menos uma coisa pra eu fazer Vamos pôr o waypoint 4 Como ele já tá com velocidade baixa aqui Pra você nem fazer mais nada Vai, filho Troca o waypoint Falou Meu Deus Trocou Beleza Já tô baixando o trem de pouso Vai cair a velocidade Muito agora O flap já abaixou lá pra baixo Quando ele quer, ele faz, né Já vamos pausar, pessoal Deixa eu já Deixar os manceba avisados lá É, ranuei o 8 Eu sei, mas é a esquerda ou a direita Tá difícil aqui Tá difícil aqui, filho Tá difícil aqui, filho Opa Que é isso, filho Tá difícil aqui, filho Vamos pausar na esquerda Vamos pausar na esquerda Vamos pausar na esquerda Vou meter o pé no freio Vou meter o pé no freio Tô nem aí, não Tem que parar, filho A pista ali é curta Já tô autorizado? Tá Lá de esquerda Ela é um pouquinho maior que a da direita Então era pra ser o contrário, né É decolar na direita e pausar na esquerda Deixa eu dar uma trimada aqui Missão completa, pessoal Estamos voltando de uma missão ali Editamos a missão Demos partida na aeronave Armamos ela Executamos Estamos voltando agora A ideia é quando eu terminar de Desligar a aeronave E a missão seja comproída Ó, não vai falar nada, não? Altitude baixa? Alguma coisa assim? Crema Achei que não ia falar nada É justamente Então conduzindo Rapaz, eu achei que ele ia parar não, tá pesado, ainda tá pesado. Ah, deixa eu ver se eu me lembro aqui, sai à direita, era isso mesmo? Ah, sai à direita e vai direto, beleza. Prontinho, agora é só taxiar, pessoal. Ah, já deu 50 minutos, tem cara que faz live de missão, os caras ficam mais de hora. O dia que eu faço uma missãozinha, vocês estão reclamando. Final de ano, pessoal, agora que a gente tem tempo pra fazer isso. É, estendo o rádio, eu não sei não. Tem alguma coisa que eu perdi, eu vou dar uma olhada na documentação lá pra ver o que que é. Qualquer lugar que você sair aqui, tá bom. Já que é o final do vídeo, né. Vira à direita. Ó, taxiar com F-15 é bom, mas com F-16, né, não. O F-16, se você vacilar no taxiamento, você vai dar algum prejuízo de alguns milhões de dólares, viu. Aí sim, beleza, esse aqui você desce direto. Direto? Acho que é esse aqui, é direto. Esse aqui nem é o A-10, não, não pode abrir o canopi, não, pessoal. O A-10, os caras lá desleixados, né, tá taxiando o canopi aberto. Isso, direto até lá embaixo, depois vira à direita. Aí eu vou voltar pro mesmo lugar da onde eu saí. Deixa eu acelerar aqui, porque a ideia era fazer o vídeo com o Numino, é, menos de 60 minutos. Já tem 50 e tanto, filho. Esse é a Sword, F-15E, Strike, é, fazendo a missão completa, pessoal. É, editamos a missão. Então, pegamos as coordenadas dos alvos, ligamos a aeronave, rearmamos ela, decolamos, jogamos as bombas. Ninguém nos incomodou, que a ideia era essa. Eu ainda não configurei as contramedidas aqui. Então, se alguém atirar em mim, é qualquer coisa que eu posso fazer é correr. Esse dia eu postei um vídeo aí, desse mês de dezembro, do F-16. É, eu atirando a IM120. É, o sistema eletrônico dele, pareceu funcionar bem, filho. É, principalmente porque eu não levei dinheiro. Mas é aquele negócio, não vacila não, parceiro. A IM120 é pra isso, tá no alcance, atira. porque o outro vai atirar pode ter certeza aí quando atira aquela correria né, corre pra cá corre pra lá, o que acontece você perde o alvo além de perder o alvo se você der bobeira você vai ficar de costa pra ele aí parceiro só lamento vai começar uma inteligência artificial que tem do outro lado a princípio ela é mais perto que você mas deu bem eu atirei, peguei dois se não me engano eu coloquei dois vídeos acessa meu canal é que vocês vão ver pessoal é F16 AM120 foi o único vídeo que eu fiz de armamento do F16 esse ano eu tô achando que o começo do ano eu vou ter que fazer uns vídeos só pra ele o problema é que o radar do F16 tem um milhão de coisa e fazer um monte de vídeo não tem jeito aquele ali o certo é você pegar o básico se não me engano vou virar a direita o certo é você pegar o básico e ler o manual é como eu sempre digo pessoal aqui no DCS tem de ler o manual até eu tenho de ler o manual como diz o outro ir à direita é a direita a direita é a direita tem uma atualização que teve aí e eu tava olhando e o problema é o rádio parece que o rádio aqui não tá do jeito que eu queria não é isso mesmo é vou sair da onde eu comecei pessoal ou vou tentar né é nem aqui não da próxima ali essa essa cobertura aqui é complicado entrar nela ela é justinha demais quando você sai dela não tem problema não mas pra entrar eu fiz dois vídeos do AIM 120 com F16 acesso no link aqui do canal que você chega lá no meu canal pessoal coisinha simples travou atirou e deixa o cara ir falar com Jesus é aqui né não na próxima essas bases grandes é foda ó a elevação do terreno é ali é exato é ali mesmo vai dar vai dar uma hora de vídeo essa não sei como é que estaciona aqui pera aí eu tenho olha filho o cara ainda tá ali na minha tela eu hein eu acho que esse trem tá errado mas tudo bem vamos fazer o seguinte vamos só estacionar não tem nenhuma seba aqui pra não orientar né acho que é esse aqui mesmo é isso aqui eu não sei a posição eu vou parar aqui ó filho tá aqui não tá ruim não pera aí beleza tá calçado pera aí que engraçado é que isso não tem uma escada não e esse cara ainda tá com problema de saúde ó ai 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 observa que um desligou aqui para uma porra não tem uma escada que ele deixa eu ver, é ló que cortou o combustível, né? É Gia desligado, eu desligado, desligado, a energia era, era APU, desligado, desligado, acho que está tudo ok, nossa senhora, uma hora e alguma coisa. Pois bem pessoal, missão completa, Decesso World F-15A Stryker, ou seja, editamos a missão, armamos a aeronave, pegamos as coordenadas de GPS, introduzimos aqui durante o voo, acertamos os alvos e voltamos para casa. O ruim é que não tinha nenhuma ameaça no ar e no solo. Como eu ainda estou enterando aqui com os sensores, eu ainda tenho de configurar contramedidas, principalmente o radar e o modo de ataque aéreo, né? Vai que aparece algum mancebo no ar, eu tenho de atirar neles, que é o objetivo dessa aeronave, entrar nas linhas inimigas pelas costas dos caras. Naquele escândalo pessoal, gostou do vídeo, dá um joinha, se não gostou, pode dar o dislike, mas por favor, compartilhe o vídeo, o YouTube acha que a gente é empregado deles. Valeu, fui! Feliz Natal e feliz passagem de ano, até o ano que vem. Obrigado, fui!